Voltamos a falar da grande final da Copa Rio Sul de futsal hoje na Arena Unifá em Valença. A equipe de Mendes voltou para casa com o tricampeonato depois de vencer três rios numa partida eletrizante. Na disputa pelo terceiro lugar, Piraí levou a melhor sobre Rio Claro. E a competição premiou também os destaques dessa 29ª edição do torneio. Mendes, campeã desta edição, levou o troféu para casa e teve o técnico Casimiro Júnior eleito o melhor da competição. O troféu é importante e premia, claro que o meu trabalho, mas esses caras que correram, fizeram tudo o que a gente pediu, se dedicaram demais aos treinamentos. Na artilharia do torneio, Romário de Coatiz. Com 19 gols, o Ala Pivô levou o prêmio de artilheiro, além de um cheque de mil reais em compras. Uma sensação muito boa, foi muito trabalho, um trabalho muito duro e graças a Deus eu consegui. Eu tinha um sonho de ser o artilheiro e consegui realizar. Mesmo fora do final, por causa de lesão, Jonas de Três Rios foi o destaque da posição nesta edição. Não terminou do jeito que a gente queria. A campanha foi boa até aqui, a gente chegou forte até a final, mas infelizmente a gente foi superado e parabéns para Mendes. Já o melhor jogador ficou com o Arthur Assis, também de Três Rios. Ah, isso é futsal, né? Tem que seguir cabeça erguida e o grupo todo está de parabéns. Fechando a premiação, a equipe de Rio Claro levou o troféu Fair Play.